Vamos recebê-lo agora, ele, diretamente do Pará, devorador de açaí, come açaí o bicho. É bom. Vamos saber, né? Vamos recebê-lo, Chimbinha e também Jéssica. Pode entrar, gente. Aê, galera! Que coisa boa! Você tá bem, Chimbinha? Bem-vindo, Chimbinha! Tudo bem, Chimbinha? Senta aí, fique à vontade. Pode sentar. Aqui, ó. Onde? Chimbinha aqui, por favor. E Jéssica aqui. Como vai, Jéssica? Olá, Jéssica. Tudo bem? Prazer. Bem-vinda, Jéssica. Você tá bem? Quem que tá mais cheiroso, Chimbinha ou a Jéssica? Nossa! Nossa, o perfume tá bom, hein? É, menino. Olha que coisa boa. Ah, que cheirinho gostoso, gente. É que eu trabalho com pessoas fedorentas do meu lado. Ah, tá. Não vem, não. A gente toma banho duas vezes na semana, não tá bom? Aí é bom. Aí quando vem alguém cheiroso assim, a gente perfuma o nosso estúdio. Gente, a partir de agora você pode fazer sua pergunta pro Chimbinha. Chimbinha hoje está aqui, diretamente do Pará, para responder a sua pergunta também no canal Chupim do YouTube ou ligando aqui no 3004-7000. DDD é 11, tá? 11-3004-7000. Quer fazer alguma pergunta pro Chimbinha? Liga, né? Porque tamo aqui com ele hoje. Chimbinha é um gênio da música. É verdade. Fez muita música boa. Meu, compõe como ninguém. Chimbinha, que legal ter você aqui, cara. Obrigado, meu irmão. Um prazer muito, muito grande estar aqui com você, com todos vocês. E a gente tá na estrada há muito tempo, né? Eu já tô há mais de 30 anos, quase 40 anos. Eu tô há 38 anos na música. Trabalhando com a música sempre. Nunca fiz nada fora a música. E a música tem me dado muita alegria, muita alegria mesmo. De viver esse tempo todo da música e tocado as músicas que eu gosto de tocar as músicas. Além de tocar as músicas que eu gosto, levar o meu estado, tocar a música do meu estado, mostrando a nossa cultura pro Brasil. Muito bem. Diretamente do Pará. Pará, um dos maiores produtores de açaí do Brasil. É por isso que os bichos são fortes, né? É, açaí de manhã e de tarde e de noite, eu não acredito. A galera do Pará, eles têm preconceito contra o nosso açaí. É verdade. Falo que o nosso açaí é uma porcaria, que o açaí bom mesmo é de lá. É verdade, Mia? Não. Eu acho que é mais cultural isso, sabe? Porque quando a gente nasce, eu sou de uma região que a gente, na época, não existia gado pra lá. Então a gente tomava o leite, a mãe dava leite, era o açaí de manhã, o açaí na mamadeira. Então eu sou dessa região, o meu primeiro alimento não foi leite, foi o leite materno e depois o açaí. E o açaí, nós somos acostumados a comer ele com a comida, com peixe, com camarão, com outra comida. Mas o que lá é doce, salgado ou um sabor neutro? O sabor neutro. O sabor neutro mesmo. É como se fosse uma farinha pra nós, fazer uma mistura, por exemplo, com arroz, feijão, jogar uma farinha. E a gente joga, eu pego o açaí numa tigela e joga a farinha e come com alimento, com a carne, com qualquer outro alimento. Tipo assim, tem gente que come com tudo. Eu não como com maniçoba e nem com cozido, tipo assim, mas tem gente que come. Agora o açaí nosso é muito diferente. E quando eu, como eu já viajo bastante, vejo o povo tomando, colocando açúcar. Eu não ponho açúcar. A Jéssica já coloca açúcar. A Karen já põe açúcar. Eu não, eu sou raiz mesmo. Eu sei que a Jéssica põe açúcar, porque também vira um pré-treino também, né, Jéssica? Fala a verdade, é isso? É verdade. É isso, tô ligado. Também eu sou acostumada a comer com açúcar. Eu gosto de açúcar, farinha, já era. Leite condensado, banana e de rola? Não, isso aí é depois. Ô, Jéssica, como você conheceu este homem lindo chamado Chimbinha? Que cheiroso. Eu já conheço o Chimbinha há muitos anos, é... Da TV, né, das rádios, DVD. Ah, eu também. Sou fã do cara, da banda, há muitos anos. Mas eu vim entrar na vida do Chimbinha mesmo em 2019. Certo. Em 2019, quando ele tava à procura de uma nova vocalista. e mandaram um vídeo meu pra ele. Ele foi lá, eu falei, é ela mesmo. Ela, olha. Só venha. Ela veio e eu mandei, eu convidei ela, liguei pra ela. E ela veio, encaixou com o projeto, com o tipo de música que eu tava querendo lançar, que eu tava querendo gravar. E procurava de um timbre. Um timbre que não fosse um timbre, assim, parecido com o que tem no mercado. Porque hoje a gente escuta uma música, parece que todo mundo canta parecido. E além dos cantores cantarem parecido, o tipo de música, o tipo de som que eles usam, parece que é o mesmo som, gravado no mesmo estúdio, o mesmo... Eu falei, não, eu quero fazer um negócio diferente, alguma coisa diferente, né? E a Jéssica veio com um timbre de voz maravilhoso que encaixou no projeto. E nós montamos esse projeto que se chama O As e as Damas, que é Chimbinha, Chimbinha e Banda, com o As e as Damas. A Jéssica e mais oito meninas no balé e uma banda completa. Uma banda 100% tocada mesmo. E se inspirou nas cartas, sabia, né? É, foi isso, foi isso mesmo. Se inspirou nas cartas, o As e as Damas. O As e as Damas, foi isso mesmo. Aí sim. Foi um show. A gente vai tocar música agora na Metropolitana, continuando no canal Chupim do YouTube. Hoje Chimbinha, junto com Jéssica aqui, que faz parte... Eu não sei, eu tô perdido. Calypso ainda é seu ou ficou com a Joelma? Não, o Calypso é nosso. Dos dois. Ah, ficaram com os dois? Os dois. Então, a banda Calypso só pode usar os dois. Agora, as músicas, pode usar ela e eu. Nesse novo show que eu tô montando, tem muitas músicas da banda Calypso. A gente toca nos meus shows. E a gente não pode deixar de tocar, porque faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa vida, então... Agora, a banda Calypso só pode usar nós dois. Quem sabe um dia ou não, isso pode acontecer ou não. A banda Calypso só pode ser usado pelos dois. A não ser que um compre a parte do outro. Acho que é difícil vender. Porque faz muito... Faz parte da minha... Porque quando a gente faz um trabalho, como foi feito da Calypso, eu acho que não só da Calypso, outros artistas. A gente coloca a nossa alma. A gente põe a nossa vida. É um filho. E a gente não vende o filho, não dá, não faz nada assim, né? Porque eu me dediquei muito pra chegar onde nós chegamos com esse trabalho. Se hoje eu tô aqui, graças a Deus, e depois o trabalho que eu fiz com a banda Calypso. E esse trabalho significa muito pra mim. E eu... É um filho. E todas as vezes que eu vejo uma música tocar, eu me emociono porque eu trabalhei. Nós trabalhamos pra que isso acontecesse. Então, hoje eu tô numa nova fase da minha vida. Tô fazendo um novo trabalho. Mas a Calypso tá aqui do meu lado, faz parte da minha história. Muito bem. Vamos tocar música e a gente continua no canal Chupim do YouTube. Vai lá. É, o... Muito... Rodaram muito o Brasil, cara. Não, não tem como você desvincular essa história, né? Não tem, não existe. Não. Mesmo que a gente tente evitar de falar, mas isso é um complemento da tua vida. Exatamente o que você disse. Você tá aqui agora por causa daquele começo. Do começo. E que não tem como você deixar de lado isso, né? Não, e nunca esquecer isso. É, tipo assim, o... Acabou. Muitas bandas. A banda mais famosa que já houve no mundo foi os Beatles, né? Terminaram, ficaram, parece, dez anos, terminaram, mas cada um seguiu a sua carreira, mas nunca deixaram de falar que eles eram os Beatles, tá? O Paul McCartney canta a música dos Beatles, o povo vai pra assistir e pra ver a história deles. É que nem a gente. Nós fizemos uma história e eu tô hoje caminhando pra fazer uma nova história e me reinventar. Cair, que o povo corte e nunca perca. Eu não gosto de perder também a qualidade da música que a gente faz. Qual você acha o maior segredo do Calypso? Qual que foi? Que maior... Qual que seria o maior... Assim... Por que que vocês estouraram tanto, né? Ficou uma coisa assim... É muito forte o Calypso, sabe? Qual é o segredo? O diferencial? Olha... Não existe um segredo. Segredo não existe pra sucesso, né? A gente, às vezes, estuda, estuda, estuda a música a vida toda e não consegue fazer sucesso. Às vezes, o cara que não estudou nada, mas... Cantou uma música que entrou no gosto do povo, estoura e o cara não entende nada de música e faz o maior sucesso. E às vezes nem tá preparado. Nunca a gente tá preparado, nem aquele que estuda, estuda o sucesso, a gente nunca tá preparado pra ele, porque é o tempo que te ensina, né? E a gente nem sabe, às vezes, que tá fazendo sucesso. Tá o maior sucesso do mundo, a gente não sabe. Agora, o segredo foi muito trabalho. A fé... A gente tinha uma fé muito grande, até hoje eu tenho essa fé muito grande, a gente tinha uma fé que a gente ia conseguir levar a nossa música e foi muito trabalho, muito trabalho mesmo. dedicação. Porque às vezes você tem fé, tem vontade, mas não tem a garra de correr atrás pra trabalhar. E nós tivemos a garra de correr atrás, de procurar meio de comunicação pra divulgar a nossa música, procurar pessoas certas. Encontrei a minha amiga Silmara, que no começo me deu uma força muito grande, ela que conseguiu abrir as portas das televisões, porque antigamente não eram todos os artistas que entravam em televisão, tinha que ter uma gravadora. Ah, sim. E o nosso trabalho era independente. Sempre foi independente. Nós, como a gente fazia um trabalho totalmente diferente, as gravadoras não quiserem arriscar. E na época o movimento do funk, do sertanejo, tava muito forte, o pagode nos anos 90, muito forte. E a gente não conseguia varar com uma música regional. Aí nós fomos gravar independente, eu lancei um disco independente, foi uma luta muito grande pra conseguir lançar. E pra divulgar, foi mais difícil ainda do que lançar. E pra se manter no sucesso, esse que foi difícil. Porque o sucesso, a gente faz uma música, história pra repetir esse sucesso, a gente... Aí que o compromisso é muito grande, a gente tem que se esforçar muito. Uma música só é fácil, agora foi estourar várias, manter, né? E a gente hoje, o nosso trabalho, nós temos mais de 50 músicas que são um sucesso em todo o Brasil, que viraram hits, que foram o primeiro lugar em todo o Brasil. Então é muito difícil vender mais de 20 milhões de discos, é muito difícil. Então a gente tem que ter muito trabalho. Não é só a sorte, não é só a gravadora, não. É o trabalho. A persistência. Quero fazer uma pergunta, cara. Você tá mais bonito. O que que aconteceu? Tá mesmo, cara? Você vai me perdoar, mas você tá todo esticadinho. Você tá parecendo um capa de gaita. Legal. Gostei. Sabe o que é? Eu falei agora pra vocês. Quando a gente tava trabalhando, a gente não tem tempo de se cuidar. Eu fazia 25 shows no mês. Não tinha tempo de descansar. Eu dormia uma média de 2, 3 horas por dia. Então eu não tinha tempo. Eu tive um problema que, com a falta de sono, o meu coração uma vez disparou, desregulou. Aí eu ficava soluçando muito tempo. E o médico falou ver se você precisa dormir, senão você vai morrer. Eu falei, como? Você precisa dormir, isso aí é falta de sono. Não tem remédio. Falta de sono. Aí eu tomei muitos remédios e não conseguia relaxar. Até um dia que ele acertou um remédio, eu consegui dormir 4 horas. Quando acordei, eu tava bonzinho. Olha. E quando foi o fim da banda Calipso, quando terminou a banda Calipso, eu tentava dormir e não conseguia. Aí eu fiz um tratamento pra voltar a dormir. Como eu já, na época eu tinha mais de 30 anos na noite, tocando quase todos os dias, o meu relógio biológico, né, é isso que fala, né, mudou. E eu trocava a noite pelo dia. Então, como eu tinha que trabalhar de dia, trabalhar a noite, eu tirava, depois da passagem de sono, 2, 3 horas pra dormir. E eu voltei a descansar e viver, né. Pô, Chiquinha, tocando todo santo dia. Não tem uma hora que dá vontade de falar, pô, inferno, entendeu? Esse inferno, todo dia tocando, 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 todo santo dia. Não chega uma hora que irrita? Olha, vou falar um negócio. Quando a gente ama o que a gente faz, não irrita. O que cansa mais é as viagens. O palco é a maior felicidade pra gente. Quando a gente sobe no palco, esquece tudo, o cansaço vai embora. Parece que ali é uma... É um momento muito... Muito bom quando a gente sobe no palco. Agora, pra chegar até o palco, a gente perde, às vezes, que não quer mais fazer aquilo. Porque é muito desgastante. Às vezes, a gente... Tipo, a gente pega um avião, chega numa cidade, depois pega um barco, uma lancha. Pô, caramba. Aí, depois, pega uma lancha, pega então um carro pra chegar. Então, a gente viaja de ônibus e não dá tempo de descansar, bacana. Então, é esse que é o trabalho. O palco, não. O palco é uma maravilha. Receber o carinho do povo. Vamos voltar aqui com o Chupim na Metropolitana. Até às oito da noite tem Chupim no seu rádio e também no canal Chupim do YouTube. Curta a nossa transmissão, hein, gente? Voltamos também na Metropolitana. Hoje, Chimbinha aqui junto com Jéssica, sua nova vocalista. Nova já há um tempo, né? É que a galera acompanhou tanto o Chimbinho e Joelma, Chimbinho e Joelma, que agora até a responsabilidade que a Jéssica carrega... Eu não queria estar no lugar da Jéssica. Jéssica, eu não queria estar no seu lugar. Ah, a realização de um sonho. Ah, tá. A realização de um sonho. Tudo... Só uma maravilha, graças a Deus. É, mas é uma barra. É uma responsabilidade muito grande. A Jéssica é uma pessoa muito humilde. Ela ainda não assimilou o tamanho. E isso é bom pra gente. É muito bom. Porque a Jéssica, ela veio de lá de uma região, lá do norte, de Laranjal do Jari, lá do Amapá. Caramba! Do Amapá. E ela acompanhava, assim, o nosso trabalho pela televisão, nas rádios lá. E não via o que... Como é que era aqui hoje que ela tá vindo pra cá, pra São Paulo, conhecendo as pessoas. Às vezes, ela se encanta a maioria das vezes. Fala, o meu sonho era estar perto desse artista, desse apresentador. Sabe? Então é bacana isso. Eu acho legal. E ela tem uma humildade muito grande de perguntar as coisas. Ela não... A gente não sabe o futuro. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento. Porque a gente não sabe de nada, né? Mas espero em Deus que ela nunca mude esse jeitinho dela. Que ela é muito bacana. Ô, Ximbinha, uma pergunta... Uma parte mais de humor, assim... Você gosta de tacacá? Ou você odeia tacacá? Olha, pra falar a verdade, eu não gosto de tacacá. Não é do tacacá, do tucupi. Me faz mal. Eu tenho um problema de estômago. O tucupi me faz mal. E a goma não tem gosto de nada. Agora, do camarão, eu gosto com açaí. Agora, do tacacá, você pegou óleo pela sopa. Não, eu nunca fui de tomar tacacá. O tucupi me faz mal. Mas o camarão, eu adoro com açaí. O camarão é maravilhoso. O camarão com açaí. Tutu. Ximbinha é do time do açaí. Eu tenho uma música que eu gosto tanto de açaí, que em 2016, ou 2016, assim que acabou a banda, Calypso, eu gravei um disco. E gravei uma música que fala açaí. E essa música, hoje, está voltando como um dos maiores sucessos, rapaz. Está tocando muito a música açaí. E a música que está... Aí na onda. Levando aí. Tutu. Ximbinha, você comenta bastante sobre esse período pós-Calypso, né? Essa fase. Foi em 2015, se não me engano, né? Foi em 2016. 2015. Foi em 2015. É isso. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Como que foi esse período pra você com a relação a tudo que foi veiculado, as entrevistas, as falas, a polêmica que se criou ali naqueles anos pós-Calypso. E os fãs também, que na época era uma loucura com relação à banda, ao grupo em si, a esse rompimento. Como foi lidar com tudo isso? Olha, foi muito difícil. Muito complicado mesmo. Porque os fãs começaram a me atacar, né? Eu fui ocupado por um monte de coisa que eu me calei, mais também que eu me calei pra não ter confusão. Porque eu tenho dois filhos, dois filhos com ela, que são a minha vida. E quando a gente começa, vai brigar, quem sofre mais é os filhos. Verdade. E meus filhos, eu tinha que preservar eles. E eu preservo até hoje a vida deles, preservo eles. E um dia eu fui no colégio buscar a minha filha. Tinha um rapazinho lá, não era brincando, fazendo um bule assim, uma música nossa, que ela fazia, isso apontava pra mim, que era a música da lua me traiu. E esse rapaz começou a cantar e começava a tirar uma brincadeira pesada com a minha filha. Eu falei, fiquei triste, a minha filha entrou no carro, chorou pra caramba. Ela não sabia o que estava acontecendo. Falei, pai, até quando vai durar isso? Poxa, minha mãe tá fazendo isso, que o senhor assim, assim, assado. Eu falei, minha filha, eu não sei o que vai acontecer, a gente já tava na separação. Eu falei, mas o papai vai te proteger sempre. Fica tranquilo. E eu nunca fui pra falar, porque pelo respeito, além de ter o respeito pela nossa história, pela nossa família, eu tenho respeito pela nossa história. A banda Calypso não pertencia mais a mim, nem pertencia a ela. A banda Calypso pertencia ao público, aos nossos fãs, sabe? Muitos fãs tomaram partido pro lado dela. Eu aceito numa boa. Ela era cantora, mulher, sempre tem razão, né? Sempre a mulher tem razão pra si. E a gente não pode ficar batendo de frente que um dia a verdade vem, sabe? Eu oro pela vida dela, oro pela vida da minha família, dos meus filhos. Hoje o meu filho mora comigo, de uns quatro anos pra cá, ele mora comigo. E eu passei um tempo sem ver a minha filha, mas um dia ela me ligou e começou a chorar, me pediu perdão porque ela ficou tanto tempo sem ligar. E eu falei, minha filha, eu deixei o seu tempo aí. Eu não ia ficar importunando, né? Como é a palavra certa? Eu não ia ficar insistindo numa coisa pra ela gostar de mim. Eu falei, você sabe o amor que eu te dei, o amor que eu tenho, que eu sinto por você. Então você, na hora eu sabia que você ia me ligar. E hoje a gente se fala todos os dias, ela quer vir morar comigo. E eu falei, não, a tua mãe precisa de ti, você tem que ficar com ela. A gente vai pra um break, né? Daqui a pouco a gente volta. Pode ir pro break, por favor. Daqui a pouco a gente vai falar de Bezinha. Boa. Na volta. Quem quer fazer pergunta? Eu quero fazer uma pergunta de curiosidade. Você é autodidata, é isso, cara? Sou autodidata. Você aprendeu a tocar violão sozinho, guitarra, é isso mesmo? Isso aí. Cara, inacreditável. E todos os instrumentos, você nunca teve aula, você sempre se desenvolveu sozinho? Quando eu era criança, o meu irmão tinha um violão em casa e ele ficava tocando, ele toca também de ouvido, tirando música e eu ficava de olho na mão dele. Quando ele saía, eu pegava o violão e dava os acordes que ele dava e tocava as músicas já. Quando ele voltava da rua, eu já tava tocando. Caramba. E depois, eu escutava a música nas rádios, na época, era a rádio AM que a gente toca. Eu sou do interior do Pará, sou de Oeiras do Pará. E lá a gente ouvia só rádio AM, não existia FM. Tinha água quente no chuveiro ou não? Não. Não tinha nem energia na cidade. Nossa. A energia chegava às sete da noite, porque lá custa escurecer, né? Chegava às sete e embora nove. Eu tenho uma amiga que mora no Pará e ela só toma banho frio. É mesmo? Eu não tomo banho com água quente, só tomo banho... Até hoje mesmo? Até hoje eu gosto. Até em São Paulo que um frio miserável e outra. Não, mas Pará é quente também. Não, mas ele tá aqui agora. Não, eu morei em São Paulo durante muitos anos, no frio eu tomo banho com água fria. É por isso que essa pelinha tá esticada. Eu gosto do... Um chuveiro ligado pelo menos? Não. Um chuveiro desligado. Como assim? Porque você pode desligar o chuveiro que vem mais gelado ainda, água. Oi? É. Ah, não, porque em casa é quente. Pode virar. É os dois. Ah, tá, tá, é o chuveiro a gás. A gás, eu não entendi. Esse chuveiro elétrico. Esse chuveiro elétrico, eu falo, antes de começar o programa, não usa nada, vem de cara limpa, entendeu? Fecha o chuveiro, ele para de sair água. mas é que o chuveiro a gás, o chuveiro elétrico, se você desliga ele em cima, você coloca ele no geladão mesmo. Se for acabar a força e você vai tomar banho. Não fica nem morno. Que isso? Não fica nem morno. Aquela porcaria de chuveiro, você vai verão, Inverno, semiverão. O próprio. Tá usando do chuveiro. Mas tá acostumado, então, eu adoro água. E lá era desse jeito, aí a condição, era tocar e tomar banho frio. Tomava banho no rio, né, lá. No rio, lá tem o rio. Que delícia, né? Água maravilhosa, água bacana. Na época não existia poluição, né? Tudo natural, gostava do, amo o meu interior, sempre que eu posso, eu vou pra lá. Quero fazer uma pergunta pra Jéssica. Jéssica, você é solteira, casada, tico-tico no fubá? Tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá? É, tico-tico no fubá como vocês são muito curiosos, né? Tico-tico no fubá, tico-tico no fubá, uma expressão que a gente usa aqui em São Paulo, que quando você não é casada, nem solteira, você é solteira e de repente fica com... Você tem um namorado, tem um namoradinho aqui, ah não, não é um namoradinho aqui, não é comigo não. Entendeu? Rasteira de lá, rasteira de lá, a solteira convicta. A gente tá num relacionamento aí, Ah, você é mesmo? Tá amando? Tá amando? Já amo. Que delícia. Tudo é colorido. É ciumenta, é ciumenta, não? Ai, meu Deus. Você sabe que é assim, que você tá assim, entrando nisso, mas depois, você vai se encontrar com o TV Fama. A primeira pergunta que vai vir vai ser sobre isso. O Chimbinha já é bacaco velho nesse sentido aí. A gente não quer entrar muito nesse mundo, mas como é que chama o rapaz? Qual está grande ele? Trabalho. Se chama Trabalho. Trabalho? Trabalho. Estão amando o trabalho. Ela tá com uma carinha feliz. graças a Deus. Graças a Deus. Trabalho que eu amo, com pessoas que eu amo. E que se dane o transporte, não é bom? Vai de canoa. Vai de canoa, de bicicleta, de pé. O Chimbinha, ainda tem aquele ônibus casa lá, que uma vez eu vi numa reportagem aqui, eu falei, que maravilha, é um motorhome. Isso. A gente não tem mais. Ficou, quando a banda, a gente tinha dois ônibus daqueles, a banda era bem estruturada, a banda Acalipso é uma banda que foi, nós fomos crescendo, foi uma, foi um negócio que começou lá de baixo, sabe? Nós começamos no micro ônibus, de repente compramos um ônibus, que daí, os filhos queriam, nas férias com a gente, preparamos aquele ônibus. Lindo, hein? E depois tinha que viajar de avião e ter um ônibus numa outra região, que ficava na região de São Paulo e outro no Nordeste. Aí a gente tinha um aqui e outro lá. Aí chegava numa cidade, nós compramos um avião pra chegar numa cidade, pegava o ônibus e ia pro show. Olha! A logística era toda de vocês? Toda nossa. pra ficar perto dos filhos, né? Teve uma época que a gente precisava, eu precisava levar meus filhos no colégio, então colocamos a agenda uns quatro anos mais próximo de casa. Quando a gente tá com um trabalho, com solidário, um trabalho que o Brasil todo conhece, quer, a gente escolhe a agenda, é fácil de fazer uma agenda. Agora, tem momentos do artista que a gente não consegue fazer uma agenda, porque por mais que tenham pedidos de um show num sábado, de 20 shows num sábado, mas é um show em Manaus, outro em Porto Alegre, outro em São Paulo, aí a gente não consegue fazer agenda. Quando a gente tá estourado num artista que tá num momento muito bom, os pedidos são, tipo assim, na região de São Paulo. 20 shows no mês em São Paulo. Aí dá pra gente fazer. Entendeu? Então, em certo momento, a vida vai mudando, a gente precisa ter um transporte mais rápido pra chegar nesses shows. Qual o pior lugar que vocês já tocaram, assim? Um cabarezinho, um cabarezinho. Não, a vida dá tristeza. Quando começou lá, tocava, tocava em algum lugar assim, bravo. Olha, eu comecei a tocar em... Mas não foi... Quando a gente tá começando, tudo é bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Não existe o pior lugar. Eu acho que, às vezes, o melhor lugar é o pior pra gente. Entendeu? Às vezes, a gente tá tocando numa casa que tem uma estrutura muito boa, que tem um camarim muito bom, e o público não corresponde. É isso. E, às vezes, a gente tá tocando num lugar que não tem uma estrutura tão boa como um som bom, não tem um bom camarim, não tem a estrutura nem... Mas o público te recebe tão bem, canta contigo, chora do começo ao fim, te ama, diz que te ama. Então, aquilo te... Pô, nada melhor que isso. Então, não existe. Eu acho que o lugar ruim, outro lugar, sabe, bom, não existe, não. Tutu, quero saber dos novos lançamentos. Pois é, esse lançamento que a gente tá aqui divulgando, que é o As e as Damas, do projeto Chimbinha e Banda, com o projeto As e as Damas, vim apresentar a nossa Jéssica, a nossa cantora, Jéssica Rodrigues, e falar que o nosso show tem duração de duas horas e meia, é um espetáculo, duas horas e meia de sucesso, duas horas e meia de música boa. É um grande espetáculo, é onde nós temos um balé maravilhoso com oito moças no palco, uma banda completa, nada de VS, nada de Pro Tour, nada de playback. Mas ganha uma tiviana de açaí quando chega no... Pra poder aguentar duas horas e meia. A gente já toma no hotel. Já vai com açaí, já vai com açaí, como o Léio fala na parada, já vai com açaí no bucho. Muito bem, bacana, cara. Eu quero fazer uma pergunta pra Jéssica. Jéssica, como que tá sendo agora, né, que passou toda aquela... Aquele... Tabulência. Aquele vendaval, né, entre o Chimbinha, Joelma, tal, sossegou a questão. Sossegou. Agora, realmente, tá, o público, acho que já conseguiu entender melhor essa separação. Como tá sendo agora fazer o show ao lado de Chimbinha? Tá sendo maravilhoso, graças a Deus, o público aceitou, né, e de vez em quando vem um aqui, outro ali, mas a gente sabe, driblava. Os fãs da banda Acalipso, eles eram muito, muitos fãs mesmo, são fãs mesmo. Fanáticos. Fanáticos. E o pessoal que ficaram assim, ficaram com ela, eles não aceitavam, eles não aceitavam que eu vivesse, não aceitavam que, então, eles chegaram até, eu cheguei a correr risco de vida, sabe? Então, eles ficaram, numa hora, ficaram muito violentos, assim. Mas o que aconteceu pra você correr risco de vida? Eles tentaram me matar, mesmo. Caramba! Invadiram a minha casa, invadiram a minha casa, então, eu fiquei com receio de sair na rua, eu fiquei um tempo com síndrome do pânico, de eu não queria sair, eu não queria... Então, eles não permitiam nem que a gente, nem que eu vivesse, praticamente, assim, sabe? Eu fiquei com muito medo e o tempo foi passando, eu acho que eles foram esquecendo, algumas vezes ainda tem ataque na internet, eu fiquei um tempão sem ter rede social, nenhuma, o meu WhatsApp também, eu fiquei um tempão sem ter, porque eles descobriam, ficavam... Quando eu acordava de maneira, era muito xingamento, muita coisa, e eu cortei todo tipo de comunicação e fui entender o que estava acontecendo, fui para psicólogo, fui me cuidar e eu sabia que uma hora ia passar e graças a Deus, orando muito para Deus, pedindo para Deus que isso acabasse, né? Que tudo aquilo acabasse logo e... Você acha que o seu relacionamento, o seu término de relacionamento com a Joelma, se equipara em relação ao Alexandre Corrêa, na Rikma, que está acontecendo, mais ou menos, igual, você consegue fazer um comparativo entre os dois? Eu não acompanho muito o que está acontecendo com a Ana, que eu tenho um carinho muito grande por ela, conheço a Ana de muitos anos, não conheço o Alexandre, eu não sei como é que era a vida deles, eu sei falar da minha vida, eu não vivia bem há muito tempo, não tinha casamento, eu te vivia de aparências, só de trabalho, eu te vivia por trabalho, então tem uma hora que isso não dá certo, a gente tem que tomar uma... Quando isso começa a acontecer, a gente tem que acabar logo no começo, enquanto a gente ainda está se aturando, enquanto a gente ainda é amigo, porque depois vira uma... Pessoas entram na... Na vida dos dois, né? E quando a gente não tem muita... Eu acho que nem é maturidade, quando a gente não tem muito... É também isso aí, não tem um discernimento, a gente começa a ser influenciado por outras pessoas, então eu acho... Eu não sei se ela foi ou ele foi influenciado por certas pessoas, mas eu acho que pessoas de fora se intrometem e acabam acabando o respeito que tem muita fofoca, muito disse-me-disse, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não sei como é que é a vida deles, eu conheço a Ana, uma pessoa maravilhosa, sempre tive um respeito muito grande por ela, mas eu não gosto de... A história tem dois lados, três... Tem três versões, a versão de um, a versão do outro e a verdade, né? Então, eu acho que o que aconteceu com você no passado, compraram muito, né? Por ela ser mulher, né? Compraram muito a história da Joelma. Isso aí. E aí, o Brasil te via como um canalha uma época. E depois, as pessoas foram entendendo, pera, não é bem assim. E foram montando um quebra-cabeça, porque não adianta, pela fama de vocês, saiu muito na mídia. E começaram a ver que o Chimbinha não era aquele monstro que tinham desenhado. Entende? E muito pelo contrário, a gente vê que você é um cara super equilibrado, né? É um cara de um talento indiscutível, né? Mas, é o que aconteceu. Vocês se... Houve uma... Uma exaustão aí no relacionamento de vocês, uma exposição muito grande. Muito grande, além do normal. É aquela coisa também de misturar trabalho com relacionamento, né? Não adianta. Não dá certo isso, na minha opinião, mas vai... Cada um acha, né? Quando... Meses antes, a gente tinha feito um programa que se chamava antes da separação, antes já não estava bem, mas nós fizemos um programa na Globo que se chamava O Anjo da Guarda no Fantástico. E eu não sabia que ia acontecer aquele programa onde ela falava que eu era o anjo da guarda da vida dela. E um pouco antes nós tínhamos feito um domingo legal onde ela falava se não fosse por mim, tipo, se ela não tinha acontecido pelo meu esforço, pelo trabalho, que tudo que tinha feito, que ela só entrava no palco pra cantar, que ela só era o pingo do ir. Não sei se vocês lembram isso. Lembro. Isso aqui é ele que faz tudo. Aí perguntaram pra ela se já tinha acontecido violência, alguma coisa. Ela falou assim, é mais fácil eu bater nele do que ele fazer alguma coisa comigo, porque ele não bate nem no mosquito. Então, de repente, vem tudo aquilo, eu fiquei surpreso com tudo que ela falou. eu não acho, eu tenho certeza 100%, porque um dia antes dela ir na delegacia das mulheres lá, não foi nem na delegacia das mulheres, não foi um dia antes não, eu fui buscar a minha filha no colégio, era meio dia. Quando foi, eu tava no caminho, uma advogada me liga, a advogada dela, querendo que eu passasse a banda pro nome dela, passasse todo o patrimônio que tava no nome da empresa pro nome dela e eu, tipo assim, abrisse mão de ver meus filhos. Eu falei, não, isso eu não faço. Eu falei, a banda Calypso é minha vida e meus filhos é tudo que eu tenho. Eu não vou fazer isso, a banda Calypso é que nem um filho pra mim. Ela falou, mas você vai se arrepender se você não fizer isso. Aí, deixo a minha filha lá no condomínio que ela tava morando e saio pra casa. Quando chego em casa, almoço, durmo um pouco, quando eu acordo, ela tá num programa de televisão, falando, aparecendo uma delegacia. Eu fiquei sem entender, foi aí que começou desmoronar tudo. aí eu vou fazer um show com ela, ela não entra, ela entra com uma protetiva e eu consigo derrubar essa protetiva. Quando eu subo num palco no Piauí, ela não vai no show, ela não entra. Aí os fãs começam a me jogar pedra lá, acertam uma pedra no olho do nosso baterista que ele ficou sem enxergar. Eu saí do palco e eu falei que nunca mais ia tocar com ela. E de lá pra cá eu entrei com uma ação de dissolução da empresa e até hoje nós estamos numa briga judicial pela empresa ainda. Meu Deus do céu. Que coisa, né? Temos um minuto e cinquenta. E me dando nessa, com relação ao nome Calypso, então tá no meio desse imbróglio também? Não saiu definição? Não, porque a Calypso tem muitas... a gente tinha muitos funcionários, né? É uma empresa. Quando ela acabou com a banda num programa de televisão onde não vou mais fazer, todos aqueles funcionários foram pra justiça. E a gente a gente tá indo aí com a conversa já faz uns oito anos que a gente tá conversando e acertando com todo mundo porque a gente tinha que pra terminar o trabalho a gente tem que zerar uma empresa, né? Não é acabar de um dia pra noite. a mania vai acabar e tinha muito impostos, tinha muito... Além de... O povo devia muito pra gente também. Governo, prefeituras, tinha uma... E o povo não pagou, sabe? Aí ela veio falar que eu tinha roubado isso e esse dinheiro tá todo na mão do pessoal que não tinha pago os shows porque na época a gente tocava pra projetos de governo que tem muitos shows de prefeituras e eles pagam com 40, 40, 60 ou 90 dias assim. E esse pessoal não pagaram. Acabou a banda e ninguém pagou. Entendeu? E ficou uma dívida porque eu tive que pagar os impostos. Tive que pagar os impostos, tive que pagar os músicos, pagar o hotel, alimentação, transporte. Como ela não entendia isso, falar que eu tinha ficado com esse dinheiro e até hoje o governo não pagou a gente mas eu honrei o compromisso com todos os músicos. Boa, Ximbinha. Vamos voltar aqui. Esse é o Chupim. Bate azul. Vamos lá. Voltamos na Metropolitana. Esse é o Chupim. Eu quero falar agora da Besni, gente. Aê, maravilha. Essa camiseta que eu estou usando maravilhosa. Uma camiseta gostosa para treinar também, para ir para a academia. Ela é leve. Levinha, olha o tecido maravilhoso da Besni. Bartô também de Besni. Eu estou chique, dá uma olhada. Apolo Besni. Eu, se eu me vi, eu me canto. Tudo com uma básica hoje da Besni também. Belíssima. Aliás, você pode agora, agora, neste momento, ganhar 15 reais da Besni. não, mas como assim, Bebe? Eu vou explicar. Você vai entrar agora no site besni.com.br besni.com.br e vai fazer o seu cadastro. Fez o seu cadastro? Escolhe uma mercadoria. Ah, mas tem que ser uma mercadoria acima de algum valor? Não. Se você pegar uma mercadoria de 16 reais Pronto. 15 reais você já tem aqui. Você vai pagar um real na mercadoria. Acabou. Então, é um presente de boas-vindas da Besni. Você vai usar o cupom AOVIVO15. AOVIVO15. Tudo junto. AOVIVO15. Sem valor mínimo. Tá bom? É um presente de boas-vindas da Besni. Então, corra e já se cadastra. Tá bom? Parcele suas compras acima de 400 reais em 6 vezes sem juros com o cartão Besni ou 5 vezes nos demais cartões. 38 lojas físicas em São Paulo baixar de região. Você precisa conhecer a Besni. Lojas Besni no Instagram. Siga Lojas Besni no Instagram. Mas, antes de mais nada, faça o seu cadastro para ganhar esses 15 reais. 15 reais dá para comprar uns negócios legais porque a Besni tem preço justo, meu amigo. Eu vou te contar, meu amigo. Você tendo 15 reais de cara, não tem como não comprar uma Besni, né? É verdade. O que você está precisando no momento de roupa? Ai, gente, eu acho que eu estou querendo comprar, sabe o quê? Meia e cueca. Meia e cueca? Juro para vocês. Entra agora, besni.com.br que tem uma variedade. Tem várias opções, tá bom? Aliás, tem um presente para a Jéssica. Ô, Chimbinha. Ah! Mulher! Aliás, sabe que é uma mulherada? Ela merece. Olha aí, uma mulherada. Eu vou abrir para você mostrar, tá bom? Você ganha um presente da Besni. Olha que maravilha, obrigada. Presente é sempre bom. Dá uma olhada aqui, mostra para o grande público. Olha, olha aí. Você gosta da Disney? Uau, gosto, eu amo. Mostra aí. Gente, olha só. Aí, que linda. A Jéssica já ganhando o presente da Besni. Deixa eu ver. Ai, gente, amo, Joana Baby. Vou usar muito. Gente, sério. É um presente. Maravilha. Ainda tem uma cartinha. tem aí. Uau, pega aquele braço. Pegar um bronzezinho com... Tomar sol com segurança. Com segurança. Com segurança. Tomar sol com segurança. É isso. Presente da Besni para você. Obrigada, Muito bem, dando as boas-vindas aí para o grande público também da Jéssica junto com o Chimbinha. Show de bola. Gente, besni.com.br. Eu amo a Besni, né? Agradeço a Besni pelas roupas que mandaram para a gente. Uma mais linda do que a outra. A gente aceita mais uma remessa. Mais uma remessa. Não está nada. Pode mandar o que a gente quer. Estamos mal acostumados. Manda aí. Bermuda. Agora é bermuda, viu, gente? Pelo amor de Deus. Pergunta para o Chimbinha. Sabe o que eu quero saber? Da onde vem Chimbinha? Ah, que boa pergunta. Chimbinha, rapaz. Como eu falei aqui, eu comecei a tocar muito cedo. Muito cedo mesmo. Menino, praticamente. E eu tocava numa casa que... Como é que se fala hoje? É uma casa de... Uma boate, te chamava na época. Não, não era swing. Entretenimento adulto. Isso, era uma boate. Casa de lanche rápida, é isso? Era uma boate que eu tocava. Gostoso. Era uma boate... Porque antigamente, hoje eu não sei mais como é o nome. Na minha época, eu toquei em discoteca, tocava em casa... Agora não sei... Não é nem dance music, mas é balada, já que o povo chama, né? Então eu tocava numa boate. E nessa boate tinha strip. E as meninas tocavam de quinta a domingo. Eu ensaiava terça e quarta e quinta. E... As meninas ensaiavam também com a banda, porque antigamente a banda tocava pra ter o strip, pra ter a... Não era nem strip, era uma dança que eles faziam, tudo bacana. E o pessoal ia pra lá namorar, papapá. Era gostoso. E... Era muito legal. Os anos 80 foi uma década muito bom. É o jeito que ele fala, todo mimoso. É. Todo mimosinho. E na época, os anos 80 foi uma época muito boa. Maravilhosa. Além da música, a diversão era boa demais. É. E... O pessoal me... Lá, quando a gente ia ensaiar, as meninas, na hora do lanche, com o negócio conversando, papapá, as meninas, eu sentava na minha coxa. e como eu era menino, eu chorava. Eu chorava e... Porque elas ficavam pegando, não sei o que vai fazer. Aí começaram a me chamar de bichinha. Ah, não! Ah, não! Na época, tipo assim, não existia esse... Bichinha? Bichinha. 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 E eu ficava... Eu ficava na época... Tipo assim, na época a gente não tinha o... O... A... A malandragem, né? Não é malandragem, era... Maldade. Que tem hoje, tipo assim, hoje é, a gente... Muita gente se ofende, faz... Ó, o mimimi, né? O mimimi de hoje. Aí eu ficava... Mas eu ficava triste, porque eu não era. Aham. Tem nada contra. Daí, o dono da banda falou, eu não vou... Eu queria sair da banda. Eu falei pra ele, não vou mais tocar contigo, porque eu não sou bicho. Não sou bichinha, não sei o que. Falei, vou sair da banda. Como os solos, quase todos os solos, era eu que fazia. Se eu falhasse da banda, e na época, as músicas, tipo assim, o rock nacional tava num auge muito grande, as músicas... É... Djavan, Gozaguinha, aquela galera toda dos anos 80. E... Eu falei que eu não ia mais. Ele falou, eu não vou mais te chamar de bichinha. Eu vou te chamar de chimbinha. Chibinha. Olha isso. É o trocadilho. Chimbinha. Bichinha. É. Olha que filho da mãe. Chimbinha vem de bichinha. Meu Deus. E a gente, tipo assim, todos os artistas, quase que a gente tocava, a gente chamava do trocadilho, e eu não me toquei. Sabe? Alceu Valência. Qual era o trocadilho? Bora ver se... Um trocadilho de Alceu. Você dessa época, você sabe. Ah, eu não vou imaginar. O trocadilho é Alceu Valência. É Alceu Valência. É Alceu Valência. Não, valeu a ausência. Valeu a ausência? Olha... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você acredita em magia negra? Não. Você acredita em feitiço, esse tipo de coisa? Rapaz, eu nunca... Eu não acredito, não. Por que que eu tô te perguntando isso? O que teve, né, uma vidente, que ela evidenciou aí, em relação a uma magia negra que fizeram pra Joelma, que de repente, isso pode ter afetado no relacionamento de vocês. Vamos, primeiro, vamos conhecer a Shaline Grazi, que é a nossa vidente, que sempre entra aqui no Chupim, e ela fez essa previsão. Coloca aí. O que eu gostaria de falar mesmo, que me preocupa, e eu vou tentar frisar mais uma vez a questão da Joelma. Da Joelma. Eu vou pedir, por favor, porque ela não olhou o direct ainda, isso me preocupa, porque eu não quero colocar lá previsão acertada, eu falei que isso aconteceu, não. Eu quero que, tipo, dessa vez, as coisas mudem. Porque tem alguma coisa em oculto ainda na saúde que não está sendo lançado na mídia. Não é só... A sinusite bacteriana. Não é só isso. Infelizmente. E olha, gente, ela é tão, sei lá, tão amada, assim, pelo público, né? Você mandou um direct pra ela? Mandei. Então, assim, claro, talvez ela não é obrigada a acreditar. Mas foi feito uma magia negra, eu já vim falando isso muito tempo pra ela. E eu vi isso, só que na época ela estava super bem, eu coloquei... Na época eu tinha TikTok, hoje não mais, né? E aí, depois foi acontecendo. Então, por favor, não custa nada. Alguém fez. Foi muito bem pago e é, assim, um homem e uma mulher que fizeram juntos. E desde o dia que eles fizeram, a vida dessa pobre nunca mais foi a mesma, coitada, gente, sério. Pode voltar. Como que você enxerga isso? Você acha que isso pode ter prejudicado o fim desse casamento de vocês? Ou você não acredita em? Olha, teve uma época, logo que eu me separei, foi uma senhora na porta de lá no condomínio, na porta do condomínio e querendo falar comigo que ela tinha me falado, olha, vocês estão sendo prejudicados por uma magia que fizeram pra vocês se separarem. Como eu não... Não é que eu não acredite, eu respeito. Eu falei, Bessi, olha, a minha crença é outra. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no... Eu não creio nem em profecia do homem. Eu creio no que está escrito na Bíblia, que aquilo foi profecia que foi feita naquela época, eu acredito na palavra. Então, eu não... Eu não dei atenção pra isso, mas existe o bem e o mal no mundo, sabe? Existe, existe, com certeza existe, porque teve noites que eu não conseguia dormir, eu chorava a noite toda e quando eu me ajoelhava pedia pra Deus e teve um dia que eu orando pedi pro Espírito Santo habitar no meu coração e nunca deixar o mal entrar dentro do meu coração e pra eu viver feliz, pra eu viver em paz na minha vida, que todo o mal que foi feito sobre a minha vida que Deus tirasse e me desse um conforto pra poder viver, sabe? então eu entreguei a minha vida na mão do Senhor e falei, Senhor, habite dentro do meu coração, Espírito Santo, habite dentro de mim. Então, de lá pra cá e eu exercito todos os dias e todas as noites, toda madrugada eu acordo e oro, sabe? Então, se foi feito, pra mim não deu certo e o dia que ela pedir pra Deus de coração, porque a gente não tem que falar só da boca pra fora, a gente tem que entregar a nossa vida pra Deus, sabe? Foi muito desgastada a nossa vida, se alguém fez eu tenho certeza que vai pagar, sabe? Se foi feito com certeza vai pagar. E não sou eu que vou fazer nenhum tipo de vingança, nada. A gente entrega na mão de Deus que Deus sabe de todas as coisas. Queria agradecer a padaria Astro Real Amém da Joaquim Eugênio de Lima 1033 no Jardim Paulista Instagram Astro Rei Padaria WhatsApp é o 943808017 que fez hoje o camarim do Chimbinha e também da nossa querida Jéssica. Gostaram? Maravilhoso. Como é o nome do... Pão de queijo? Não. Carolina. Primeira vez que experimentei Carolina na minha vida. Gostoso demais. Nunca comi uma Carolina tão gostosa na minha vida. Chimbinha e Jéssica uma salva de palmas gente. Obrigado. Boa sorte. Você demais. meus amigos, meus irmãos. Muito obrigado a todos os ouvintes da Metropolitana nessa rádio que eu acompanho há muito tempo. Show. Chimbinha. Que legal. Conheci o Chimbinha. O cara não sou Chimbinha. Você manda um convite pra nós? Tchau gente. Obrigado pelo carinho. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.